Música No céu há uma porta que ainda está aberta pelo intercessor Mas não vai demorar, o livre acesso para o céu vai se fechar Jesus, a própria graça, em breve vai se levantar Então que eu vou dar, o curso para testar Ainda existe graça, ainda existe salvação Só pela intercessão no céu A porta não fechou, a porta não fechou Jesus no santo ar está Espera a sua decisão Pois breve o conflito fim dará E o céu selado estará Música Não fique a grande chance Que abri a porta do seu coração Jesus só vai bater Sem sua permissão Ele não vai entrar Não deixe de ouvir O Espírito de Deus falar Somente Ele tem A chave de abrir Ainda existe graça Ainda existe salvação Só pela intercessão Só pela intercessão no céu A porta não fechou Jesus no santo ar está Espera a sua decisão Pois breve o conflito fim dará E o céu selado estará A porta já está se fechando Por isso não tem rola em paz Se apara a luz e deixe as trevas Pois logo a grande despeda Se a Pai caia Ainda existe graça Ainda existe salvação Só pela intercessão Só pela intercessão no céu A porta não fechou Jesus no santo ar está Espera a sua decisão Pois breve o conflito fim dará E o céu selado estará E o céu selado estará Abra a porta A porta já Ainda existe graça Ainda existe graça Amém